Eu queria fazer algumas colocações a respeito, inclusive de alguns pontos que tem sido falado muito, colocado e alguns momentos sem fundamento, então acho que é importante isso. Primeiro, principalmente com relação ao Beluso, até você em defesa dele, porque muito se cogita o Beluso depois que teve a proposta da Coreia, o jogador não é mais o mesmo jogador. Então vou lembrar aos comentaristas, aqueles que falam pelos cotovelos e não falam de uma maneira concreta que o Beluso após o jogo da Doverdência, que ele fez dois gols, que tinha feito enquanto o Brasil eram três gols naquele momento, ele foi expulso, não jogou contra o Ceará, aí depois ele veio para uma sequência, o Paraná em casa ele não fez gol, Santa Cruz fora ele não fez gol e o jogo de volta em casa contra o Oeste ele não fez gol. Depois contra o CRB, que ele foi sair e foi fazer três gols seguidos, quer dizer, então naquele momento também ele passou, com uma expulsão, quatro jogos sem fazer gol e três jogos jogando com o titular e não fazendo gol, inclusive após a proposta dele do jogo que era para estar sai ou não sai e ele não saiu, ele fez uma belíssima partida aqui diante do próprio ABC, deu duas assistências fantásticas, fez um grande gol em termos de movimentação, então acho assim, acho que a gente precisa de voto de confiança e se a gente tem um artilheiro do campeonato hoje também ele precisa de voto de confiança e não de especulação e não de ficar apontando o dedo e ao mesmo tempo não dá seu voto de confiança para o jogador, então eu saio aqui em defesa dele, desse voto de confiança, da mesma forma como o rendimento da equipe, nós sabemos que em casa nós estamos devendo e nós temos consciência disso, eu como grupo de atletas e nós vamos trabalhar forte para que esse retrospecto mude, hoje uma vitória a mais ou duas vitórias que a gente sabe que escapou dos nossos dedos, nós estaríamos aí brigando na liderança em cima, mas isso é futebol também e nós vamos trabalhar mais para que isso aconteça, então a gente promete que essas coisas vão mudar e nós vamos tomar um rumo diferente e inclusive quero trazer uma questão de uma pontuação, até para que o torcedor tenha ideia disso e o torcedor confie mais. No ano passado o Vasco virou o turno com 39 pontos, o Ceará com 35, CRB com 33, Atlético Goianiense que foi o campeão da CRB com 33, o Brasil de Pelotas que foi o quinto com 30, o Náutico com 28 e o nosso com 28, então nós viramos o turno com 28. Agora eu quero que vocês entendam, Havaí 23 e o Bahia 25 viraram turno, Bahia e Havaí subiram, CRB e Ceará que passaram 70% da competição dentro do G4 não subiram, então não é determinante nesse momento que é o que eu digo, aquela ânsia de que o G4 é importante, é importante, eu concordo, mas ele não significa que vai dar condição de subir, por exemplo, os clubes que estão na nossa frente nesse momento, não significa que vai subir porque a competição não termina agora e está provado aqui no ano passado, então o CRB não conseguiu subir, o Ceará não conseguiu subir e despencaram o segundo turno. Ao mesmo tempo o Vasco liderava com 39, foi apenas o segundo colocado porque o Atlético o Inês disparou e foi de caba-raba a competição. Então também esse lado, ter confiança jogo a jogo, que é o que nós vamos trabalhar, nós temos aí esses três jogos que vem, a gente tem uma meta interna para buscar essa pontuação, então nós temos uma meta de pontuação para virar o turno, isso é interno e nós vamos buscar isso e precisamos do apoio do torcedor, precisamos do apoio de tudo e é o que eu estou dizendo, da energia positiva. Então até estou colocando esses pontos importantes, por quê? Porque fica sempre aquele questionamento, ah, mas isso é aquilo, não, eu quero coisas concretas, então estou trazendo coisas concretas para o torcedor, para o torcedor acreditar na equipe, acreditar que é possível e que nós vamos conseguir, inclusive o último percentual, nos últimos cinco jogos o Londrina atingiu mais de 70% de aproveitamento nos últimos cinco jogos. Se o Londrina tivesse feito isso nos outros dez jogos anteriores, estaria hoje com 33 pontos também, numa média do que nós estamos falando de aproveitamento. De 15 pontos que a gente disputou, nós fizemos sério, fizemos um ano assim. Então é uma média alta, é uma média boa, é uma média de time de chegada. Então, quer dizer, o Londrina no último rendimento da partida até daquele momento mais turbulento, conseguiu reagir e está reagindo e espero que continue dessa forma. Então é isso que eu queria passar para vocês e para o torcedor, porque é importante que eu vejo que são pontos importantes para que a equipe tenha mais confiança do torcedor. Essa confiança tem, Cátia? Ela oscila. Você falava isso, eu acho que no jogo do Eduardo Verdez, você falava sobre essa confiança, ali você estava tentando encaixar. Ela está oscilando. E aí a expectativa de todos é assim, fora Londrina tem uma postura diferente, time entra com a confiança. Em cima disso, no jogo do Guarani, você espera a mesma postura? É, mas isso, a questão da questão de fora em casa, tem sido mais um processo de ansiedade acumulado com alguns fatores, que aí eu não posso... Se eu ficar falando, daqui a pouco o cara fala, pô, você está se apoiando na amuletinha da desculpa, né? Por exemplo, eu revi, revi dois, três lances, por exemplo, o primeiro lance do Belusso. Não foi uma questão só dele. Atrapalhou o domínio da bola, atrapalhou a sequência da jogada para o zagueiro travar. O segundo lance, não, eu concordo aí, ele quem se posicionou mal para a bola para definir a jogada. O lance do Carlos Henrique, mesma coisa. Ficou nítido no movimento do chute dele, quando ele vai chutar, a bola sai dele, quica, ele pega de lado dela que ela sai para fora. Então, a gente não pode dar desculpa de algumas coisas, é fato. A gente vai ter que arrumar alternativas para ganhar o jogo, mas alguns fatores têm nos atrapalhado. E a gente vai buscar um caminho diferente para esses jogos em casa. Isso eu tenho certeza e falo para os torcedores, nós vamos mudar isso. O Londrina não só empatou e perdeu, o Londrina veio para reações importantes. Então, já provou isso em momentos anteriores, que teve questionamentos lá atrás e a gente conseguiu reagir e demonstrar isso. Agora, não a totalidade, o importante é o rendimento, como eu disse. Se oscila, mais o time tem correspondido. De 15 pontos fez 11, mais de 70% de aproveitamento. Então, significa que o Londrina tem conseguido. Agora, a gente, claro, vem ficar dois jogos fora, jogos dificílicos. Não é, todo mundo fala, ah, o Londrina é melhor jogar melhor fora, mas não vai significar que a gente vai buscar a vitória lá, porque jogar é difícil. Mas nós vamos buscar e dar o nosso melhor para que a gente possa fazer grandes jogos e trazer pontos para o Londrina. Tanto diante do Guarani, como diante do próprio América Mineiro, que é o segundo jogo fora. Sobre esses fatores, tem caite. Sobre esses fatores, um deles você perguntou que é o psicológico, no sábado, né? Após o jogo. E foi muito comentado com relação à demissão da Lívia há umas duas, três semanas. Isso não fica meio contraditório sem o psicólogo fazer esse trabalho motivacional? A verdade é o seguinte, a interferência do psicólogo, ele é importante para alguns assuntos, para algumas questões internas, para algumas questões de rendimentos individuais. Não vejo, por exemplo, se nós falarmos assim, o que aconteceu diante desse jogo? Eu acho que é um pouco de característica, individualidade, uma mais precisão, uma mais decisão. Eu acho isso fundamental. Mas teve jogos que a gente realmente deixou a desejar. Jogo contra o Boa Esporte, nós deixamos a desejar. Jogo contra o Cristiano, nós deixamos a desejar. E não foi um fator emocional, né? Foi um fator geral, tático, técnico, físico, tudo que a gente pode englobar. Esse jogo, a gente ia te colar por alguns pontos assim. Por que o lado um pouco emocional? Porque os atletas demonstraram dentro de campo que eles queriam vencer o jogo e buscaram a vitória até tudo, de qualquer forma e a qualquer custo. Então, isso o torcedor não pode negar. A equipe lutou, se empenhou, deu seu melhor, foi até o final buscando a questão do jogo. Mas aí falta precisão. E entra também alguns aspectos. Alguns jogadores jovens, como eu já citei. Alguns jogadores experientes fora que isso agrega negativamente. Por quê? Com esses jogadores experientes dentro de campo. Dá uma encorpada na equipe. Foi fato que o Jardel foi um jogador que fez falta nesse jogo. Por quê? Porque ele é um que organiza muito essa estrutura de meio campo. E é o que nós estamos precisando nesse momento. A estrutura de meio campo ser um time mais distribuidor, mais organizado. O setor de frente, na minha opinião, a gente voltou a se tornar forte. O setor de lado, está forte. O setor de defesa, conseguimos reorganizar de novo. E aí, estamos vendo peças novas para dar mais estrutura. Então, agora, esse miolo ali, que é com essas ausências, das lesões, suspensões, é o que tem realmente passado dificuldade. Então, acredito que quando tiver isso mais preenchido, a equipe, ela vai corresponder ao tudo. Essa maturidade, o zagueiro, o Edson Chico, não é o jogo? Essa também? Muito, muito. Muito porque é aquela fala de dentro de campo, que os jogadores passam do outro. Então, de um determinado momento ali, o menino perdeu um lance, o outro perdeu aquele lance, o outro se ofuscou. Esse jogador vai encostar e vai falar, olha, vamos. E eles têm a linguagem deles, interna. Então, como um cobrar do outro, ou motivar um ao outro. Então, o jogador experiente, ele tem essa virtude. Ele tem esse lado. Então, isso aí, acho isso importante. Até mesmo no jogo de sábado, se a gente colocar assim, um de experiência e de gerenciamento. Ficou mais o Celso para poder conduzir, e que não é tanto o perfil do Celso. Então, realmente, a gente passou um pouco da dificuldade. Então, por isso que eu digo mais dessa questão emocional, mais por esse lado. São jovens jogadores, erram o primeiro lance, a cobrança já vem, e alguns suportam de uma forma, outros suportam de outra. É igual o Diego do Garra. O que acontece com o Garra? Está nítico. O Garra erra um lance, o torcedor tem pegado no pé dele. Então, tem jogador que reage de um jeito e o outro reage negativamente. Infelizmente, ele está reagindo negativamente. Nós estamos fazendo de tudo para que ele possa reagir positivamente. Ficati, com relação a essas contratações, o William Hicke e o Edson Silva, os dois já estão registrados, o Edson a gente sabe que sim, né? Pode ser opção já para o jogo contra o Guarani? O Edson já é opção. Ele já está junto ao elenco. Ontem treinou uma parte no time reserva, uma outra parte no time titular. Hoje deve fazer as mesmas experiências para a gente estar definindo. E a gente pode definir, inclusive, talvez, como titular, sim. Você acha que a postura dele, o que você viu nesses poucos dias, o credenciar a ser titular? Credenciar. É um jogador canhoto, né? Então, ele tem um jogador que joga pelo lado esquerdo, um canhoto nato, bom distribuidor de bola, boa presença de bola aérea em cima, jogador assim que a postura dele já diz tudo no sentido de posicionamento, sabe os atalhos, orienta bem no sentido verbal, os companheiros que estão na frente, né? Então, deu um impacto, né? E é nisso que a gente precisa, né? O jogador que chega, entra naquela função. Nós falamos, o Arthur caiu de uma maneira fantástica dentro da função, o Belúcio quando chegou, foram jogadores que mais se encaixaram rapidamente, ele, Jardel, os outros dois com Jardel, rapidamente. E isso facilita. Então, espero que o Edson faça esse mesmo encaixe, né? Rapidamente, pra que a gente possa dar esse preenchimento da equipe, né? E a equipe possa ter esse desenvolvimento. E aí, nesse primeiro momento, junto com Gustavo? É, junto com Gustavo, porque o Silvio não tem a volta ainda, né? Então, estaria ali Marcondes à disposição, Gustavo à disposição e o Edson à disposição. No meio campo, tem Catiçal e Safira, entre o Igor Mirada e a dúvida de que a acumulação mediana... É, não é certeza que isso aconteça, né? Vou depender, inclusive, do Romulo, que vai, deve treinar hoje à tarde, iniciar o treinamento e o dia, pra ver as situações deles, né? Se vão aguentar, como que vai estar. Então, se ocorrer do Romulo não jogar, é bem provável que o Igor Mirada, assim, faça ali uma função ali de terceiro no meio campo, segundo, junto com o Jardel, né? E aí, eu coloco o Celso mais próximo do próprio Belúcio. Se eu tiver o Romulo, o Romulo tem uma característica de proteção pro lado esquerdo mais forte. Então, aí, eu posso até iniciar com o Celso e o Carlos Henrique do lado do Belúcio. Então, é isso que eu tô analisando, pra que a gente tome uma decisão. Mas as mexidas serão aí, em função de um jogo ou outro jogo. O Carlos Henrique, você definiu já? Não, né? Eu tô dizendo, já vai ser de acordo, inclusive, com o posicionamento, né? Se o Romulo vai ter condição de jogo ou não. Catiçal, qual a importância pro dia a dia da equipe, esse acordo, né, entre a SM e a prefeitura, pra dar um jeito ali no gramado do estádio do Café? Olha, eu acho importantíssimo, né? Se a gente pegar, por exemplo, nós vamos ter um show, você traz um artista importante, um evento importante, você tem que ter algo estruturado. E ali é o piso, as pessoas onde vão estar, onde vão estar cantando, organizando futebol, é o que o atleta precisa ter, um gramado em condição pra ele desenvolver futebol. Nós temos hoje uma característica de laterais de velocidade e os laterais de condução de bola, de ultrapassagem. Nós temos característica hoje do Belúcio, que é um jogador de filtração, de velocidade. É um meia, que é um Celso que é técnico, o Jardel é um meia técnico, o próprio Arthur é um jogador de drible, de técnico, de infiltração. Então você precisa do quê? Do gramado. Em perfeitas condições, pro atleta ele ter esse jogo rápido. Porque se aí não tem o jogo rápido, pra quem marca, facilita, né? Fica atrás da linha da bola, posiciona, atrapalha essas movimentações individuais e coletivas, então facilita pra quem marca. Então, eu acho isso importantíssimo, a parceria, e deve ser dessa forma, então, tanto da parte da SM como da parte da Prefeitura, viabilizar em uma situação melhor pro gramado, pro futuro, pra gente, porque aí fica importante. A expectativa é que quando o Dondrina voltar a jogar, quando o Vila 9, dia 5, já... Não sei se perfeito, mas já tem alguns sinais de melhora? É bem provável que deva ter, sim, porque são duas semanas, né? Então, dependendo de adubação, alguns ajustes, irrigação, acho que já dá pra dar uma melhora. Não vai estar da maneira que a gente tava com gramado no passado. Gramado no passado estava espetacular. Então, o que faltou pra esse gramado é manutenção. Até eu brinco com jogadores aqui, ó. Qualquer barbeiro corta cabelo ruim. Agora, cabelo bom são poucos que cortam. E aquele gramado é cabelo bom. É, então, é exato, é claro, cabelo bom. O meu, qualquer barbeiro corta. É vintão, vintão, corta fácil. O bom é de 100, 50, né? Então, tem isso lá. Tá lá, certo? É, é um valor mais alto, né? Corta do Jato, é. Então, esse gramado é um gramado especial. Inclusive, requer lá um equipamento, que é um trator especial. E é um valor alto. Então, a gente sabe de todos os empecilos. A gente sabe das dificuldades, né? E entende o processo da prefeitura. Mas, é a verdade, né? O gramado é uma grama indiferente. Uma grama sensível e que requer um cuidado acima da média. Tecate, qual a sua projeção para o jogo? De dois times que estão brigando na parte de cima. O Barani tem uma sequência que não perde em casa. Porém, o Londrina foi o último time que ganhou, né? Do Barani, lá no Brinde de Ouro. O jogo que vale as primeiras posições, com o front direto. O que você projeta aí para o jogo? Olha, jogo dificílimo. Inclusive, o Barani também está sendo cobrado por essa questão que nós fomos também. Os jogos em casa. O Barani, os últimos, empatou. Não conseguiu ter o sucesso da vitória. Senão, teria disparado também o sentido de liderança. Portanto, que se eles olharem também a pontuação deles, vão falar. Pô, dois jogos em casa aqui que não vencemos. Poderia ser mais, né? Os quatro pontos aqui, que poderia dar uma condição totalmente diferente para o Barani. É passarinho dos 30 pontos. Então, todo mundo tem essa frustração. E tem outros detalhes, os componentes do jogo, né? Então, é um time rápido também. Tem jogadores de qualidade técnica, como o Fumagalli. O Eterno Fumagalli, que é um jogador decisivo. Tanto em bola parada, como nas assistências, bola de chegada. Então, tem jogador de velocidade. Até um jogador que está no setor de frente, que eu conheço muito bem, que é o Kaique. Que foi, inclusive, na base do Londrina aqui, há dois, três anos atrás. E tem tido um momento importante, um momento bom. Então, acho que será um jogo interessante. Porque a proposta do Guarani é de jogar. Porque o Vadão tem essa característica. De um time que joga, que procura troca de passe, que procura infiltração. Não é um time que fica só no goba-uba, né? Não. É um time que gosta de ter uma estratégia de jogo bem montada. Então, o Vadão tem isso. Cende alguns detalhes importantes da parte dele, do treinador e da equipe. A gente estudou bem. Agora vai... Mas será um grande jogo. Um jogo, realmente, de decisão. Para o time que está na parte de cima. Tem, cara, que você falou do Edson. Por que você falou assim, nunca se colocando sobre o Willian, mas que tem as mesmas características do Arthur, né? Seria, então, uma opção de botar o Arthur para um lado e o Willian para o outro? Ou um de cada vez? Como é que se pensa isso? Eu acho assim, numa condição dele ideal, a ideia é sim. Até pela característica dele, é um jogador de tribo, jogador de velocidade, jogador que o futebol exige hoje, essa maneira, esse comportamento. Até essa fala eu já estive lá atrás, lá em alguns momentos, que a gente experimentou desse lado esquerdo várias alternativas. Quando a gente estava até jogando num 4-2-3-1, nesse 4-1-4-1, né? Esse cara do lado esquerdo, ele não vinha fazendo a função, até brincava ainda. Olha o Zé Rafael do ano passado, nesse encaixe aqui, com o Arthur do outro lado. Seria um time, né, excepcional. Então, a vinda do Willian vai preenchendo muito esse lado. Inclusive, a gente pode já ter alternativas de ter uma opção de retornar, inclusive, jogar com um jogador de beirada, né? Com dois de beirada, tendo o Arthur ir de um lado e o Willian do outro. Então, se tornaria um time rápido, o jogo Belúcio com uma opção. E eu posso até colocar o Celso até mais próximo, aí, inclusive, do Belúcio para ser essa dubla de frente ali. Porque o Celso é inteligente para articular esse jogo curto e dar aproximação do gol. Então, tudo isso é possível. Então, agora, ter ali a disposição dentro de campo e aí já ir articulando isso. Solamente? Falou demais, hein? Falou demais. Falou demais. Falou demais. Falou demais. Falou demais. Obrigado.